Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós temos como tema o sobreaviso. O regime de sobreaviso é disciplinado pelo artigo 244 da Consolidação das Leis do Trabalho e tem como destinatário o empregado que permanece em sua residência aguardando o chamado para o serviço a qualquer momento. Mas com o avanço tecnológico dos meios de comunicação que permite ao empregador entrar em contato com o empregado em qualquer local por meio do celular, a caracterização do regime de sobreaviso não está mais atrelada à permanência do trabalhador em sua residência para qualquer momento ser convocado para trabalhar. Vamos ao fato. Você sabia que mesmo sem estar no ambiente de trabalho, às vezes até em casa, tem gente que cumpre carga horária obrigatória? É o chamado regime de sobreaviso, muito comum em profissões relacionadas à segurança pública e saúde. É o caso do médico Messias Simões, que trabalha na equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Olha, na verdade existem duas definições diferentes. A questão de você estar de plantão e na expectativa de um atendimento, pode até que seja um entendimento que é um sobreaviso. Mas isso, na verdade, você caracteriza o plantão. O que caracteriza, via de regra, o sobreaviso é uma, digamos assim, uma disponibilidade à distância. E aí é outra característica do sistema do regime de plantão, que para o Conselho Federal de Medicina não existe diferença. As responsabilidades do profissional que se encontra, seja no plantão à distância, seja no plantão presencial, que seria, digamos assim, um sobreaviso, são exatamente as mesmas e essas responsabilidades não são diferentes. O Tribunal Superior do Trabalho mudou as regras e entende que não é mais necessário que o empregado permaneça em casa para que se caracterize o sobreaviso. Basta o estado de disponibilidade em regime de plantão para que tenha direito ao benefício. Mesmo que o profissional fique à distância, cumprindo ordens pelo telefone ou qualquer outro instrumento de comunicação, ele deve sim receber o pagamento de hora extra proporcional ao tempo em que ficou ocupado com aquela tarefa. Mesmo se não tiver trabalhado, também tem direito a ser compensado com um terço do valor do dia de serviço. E para falar mais sobre o tema de sobreaviso, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Ney Fraga, e o advogado trabalhista, José Augusto Rosário Dias. Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. Bem, primeiro é para as pessoas entenderem, o que é esse regime de sobreaviso? O que é o trabalhador realmente estar trabalhando sobreaviso? Vamos dizer assim. O sobreaviso, desde 1943, já se pensava nessa situação do sobreaviso. Então veio exatamente o artigo da CLT para dar essa condição para o funcionário que, sob as ordens do seu empregador, ficaria em casa de sobreaviso para alguma emergência ser convocado para trabalhar. Esse sobreaviso estimava-se em 12 horas ou 24 horas. Depois passou para 24 horas o tempo que ele poderia ficar de sobreaviso. E sobre essa situação, ele ficaria recebendo um terço do valor da diária no sobreaviso. Depois, mais modernamente, com o desenvolvimento da tecnologia, pensou-se e viu-se haver necessidade de se mudar alguma coisa. E em dezembro de 2011, foi modificado para que também aqueles que ficassem, através de celular ou por informática, e-mails, ficassem sobreaviso, também estavam abrangidos na mesma situação do artigo 244. Tem algumas categorias que são, esse tipo de atividade são mais comuns, essa questão do sobreaviso, de ficar realmente em alerta. Existem algumas categorias que são esse tipo de trabalho mais recorrente? No bem da verdade, o sistema de sobreaviso, ele surgiu inicialmente, foi pensado, foi direcionado para a categoria dos ferroviários. O artigo 244, mencionado pelo colega da CLT especificamente, ele trata de ferroviário. Mas a evolução social obrigou a extensão, por analogia, por condições de igualdade, a outros ramos de trabalhadores, a outros ramos da economia. Hoje, a jurisprudência majoritária já vem admitindo que se estenda o sobreaviso, a interpretação e o respectivo pagamento das horas de sobreaviso a trabalhadores de diversas áreas, desde que estejam submetidos às mesmas circunstâncias fáticas, justificadoras e previstas nessa suma. Agora, como é que é possível, na verdade, computar essas horas trabalhadas a mais? Esse sobreaviso, enfim, a pessoa é chamada urgentemente para ir para o trabalho, de que forma isso é computado para que haja realmente o pagamento certo referente a essas horas? Depende, assim, das funções. Por exemplo, no caso dos aeroviários. Os aeroviários, eu tive a informação agora recente que eles ficam de sobreaviso, toda a tripulação fica sempre de sobreaviso, pelo tempo do voo, pelo tempo do voo para o qual estava escalado. E recebem, esse um terço, recebem sobre a remuneração da tripulação naquele trecho em que eles estariam de sobreaviso. Já tem outros, por exemplo, sendo convocados, aí eles passam a receber já como hora extra. Como hora extra. Então, depende da situação, depende da convocação que for feita e também do que a justiça determinar para o caso. Como bem pontuado pelo colega, a definição, a regra geral, vamos assim, mencionar, para o sobreaviso, ele será remunerado com o pagamento de o valor equivalente a um terço do que seria uma hora normal trabalhada. Eu apuro, por conseguinte, o valor da hora trabalhada e, a partir deste valor da hora trabalhada, eu considero quantas horas de sobreaviso aquele empregado foi sujeito e teria o pagamento do equivalente a um terço da remuneração daquele empregado. Dentro desse cálculo, é importante que se pontue que não vão ser integradas a essa remuneração, a esse cálculo do sobreaviso, a questão, exemplificativamente, de um adicional de periculosidade ou de insalubridade por uma circunstância prática, pragmática. Durante aquele intervalo, aquela interseção de tempo do sobreaviso, o trabalhador não vai estar sujeito, naturalmente, à condição perigosa ou insalubre. Dessa feita, quando eu vou apurar a remuneração, o salário, para simplificar, do sobreaviso, eu não devo considerar, portanto, esse adicional. É um ponto que é importante que se mencione. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje com o tema sobreaviso. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. O papel do juiz atua na primeira instância, que é onde dá ingresso à petição do processo inicial. E o desembargador vem da palavra desembargar, que é julgar o recurso, como outrora era chamado. Então, são duas atividades com a mesma natureza, proferir decisão, mas só que de forma especializada. O juiz de primeiro grau profere a sentença. Se a pessoa se inconformar, porque não foi o resultado que ela esperava, então é humano que ela possa recorrer, que é o chamado duplo grau de jurisdição. Então, os desembargadores nos tribunais, que são os tribunais de segundo grau, de segunda instância, resolvem, nesse nível, o inconformismo demonstrado pela parte que perdeu o processo. A gente terminou o bloco anterior falando da remuneração do sobreaviso. Então, ela realmente se difere da hora extra. Qual é essa diferença? Enfim, como é que é esse cálculo para as pessoas ficarem entendidas? O valor da hora extra é apurado a partir da definição da hora normal de trabalho. Quando eu apuro o salário quitado pela hora normal trabalhada, eu vou adicionar a esse salário o percentual, em regra, de 50%, previsto na Constituição Federal e na própria CLT, salvo a existência de norma coletiva de determinada categoria específica, que estabeleça um maior percentual. é importante que se divise, que se separe o que vem a ser a hora extra da hora de sobreaviso ou regime de sobreaviso. A hora de sobreaviso ou regime de sobreaviso é aquela que se dá, como já muito bem pontuado pelo colega, a partir do momento em que o empregado não está mais dentro daquele campo de disposição do empregador por completo, ele não está mais no ambiente laboral, ele já está em casa, em sua residência, mas ele vivencia um sistema de plantão, onde por meios telemáticos ele pode vir a ser acionado. O cálculo da remuneração dessa hora de sobreaviso é diferenciado do cálculo da hora extra, naturalmente. Como a liberdade do trabalhador não está completamente tolhida, como está no ambiente laboral em que ele está prestando o serviço, como ele está na sua casa, de certa forma pode dispor de algum lazer, ele terá o seu sobreaviso, a sua hora de sobreaviso calculada, a razão de um terço da hora normal. Portanto, é importante que se separe essa definição de hora extra para hora de sobreaviso. Essa hora de sobreaviso poderá se tornar em hora extra se ele for convocado para trabalhar. Por enquanto, ele está na expectativa. Então, daí ter uma redução bem acentuada. Claro, claro. Esse valor da hora de sobreaviso, ele serve também para cálculos de outras remunerações? Ele é computado também para, por exemplo, férias, décimo terceiro, é incluído nesse tipo de remuneração, salário? Eu considero, se for constante, sim. Se for todo mês ele tiver esse trabalho extra, oferir desse valor extra, ele passa a ser agregado ao salário. Mas, caso contrário, não vejo como possa ser considerado. Perfeitamente. Essa habitualidade no pagamento do regime de sobreaviso, da hora de sobreaviso, vai permitir definir esse sobreaviso como integrante do complexo remuneratório do trabalhador e, por conseguinte, será parâmetro para cálculo de demais verbas. É o que a gente chama de reflexo ou integração no jargão do jurídico trabalhista. Portanto, aquela hora de sobreaviso quitada de forma habitual, como ela tem natureza contraprestativa e é habitual, ela integrará remuneração e refletirá em férias, em cálculo de FGTS e, portanto, também décimo terceiro e outras parcelas mais. Hoje, as formas, como a gente até colocou um pouco no início, as pessoas hoje estão de sobreaviso, por conta, tem um celular, elas podem ser acionadas a qualquer momento, ou então por e-mail, enfim, um chefe pode, fora do horário de expediente, a pessoa já em casa solicitar alguma coisa através do e-mail, algum trabalho, enfim, até que ponto isso aí pode ser considerado sobreaviso ou, enfim, como é que é essa relação, levando em consideração a questão do uso do celular e dessas ferramentas tecnológicas, né? Como é que o trabalhador pode diferenciar aquilo que é trabalho que está sendo levado em consideração aí? Esse foi o ponto, talvez, de maior evolução da nossa jurisprudência trabalhista, do entendimento dos nossos tribunais. Até muito recentemente, os tribunais eram bastante reticentes quanto a reconhecer o sobreaviso em decorrência da utilização do que se chamava época, se utilizava época, BIP, Pagers ou equivalentes. Modernamente, o celular seria o substitutivo natural disso. Mas, como já até mencionado no bloco anterior pelo colega, em setembro de 2012, houve uma alteração em um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que passou a albergar dentro do regime de sobreaviso a possibilidade, a circunstância do trabalhador ser acionado, estar no regime de plantão e poder ser acionado por celular ou por page ou por qualquer outro meio telemático que a modernidade nos trouxe, o que representará uma natural limitação da liberdade do trabalhador, da possibilidade de se distanciar do local onde ele teria que eventualmente ser convocado e comparecer. Então, em função disso, a jurisprudência evoluiu para admitir o sobreaviso mesmo nessas hipóteses de utilização unicamente de pages e celular fora da casa do trabalhador. Então, quando, por exemplo, o trabalhador realmente terminou seu expediente, foi para casa e é acionado, o chefe liga para tirar uma dúvida ou pede alguma solicitação por telefone ou por e-mail que ele tem que fazer naquele momento, isso aí já pode ser computado como uma hora trabalhada, como uma hora de sobreaviso e como é que é essa relação? Eu que atuo na prática, ali diariamente, exercendo essa prática com os reclamantes, com os trabalhadores e também com, às vezes, os empregadores, não é muito fácil você afirmar taxativamente que está de sobreaviso. Uma informação dessas, às vezes, é uma coisa pequena, um telefonema para saber uma informação, eu não considero que possa ser considerado o sobreaviso. Agora, se ele está realmente convocado oficialmente pela empresa, está aguardando qualquer ordem, tudo bem, aí é considerado sobreaviso. Mas uma simples informação eventual, eu não vejo como possa ser considerado. No caso do home service, que hoje também se usa muito, está sendo muito utilizado, é bem diferenciado, porque, por exemplo, tem o do trabalhador pensar que, bom, eu vou passar aqui uma mensagem às duas horas da manhã e vou dizer que estou trabalhando isso tudo. A justiça conhece muito bem a realidade e não encara que possa ser considerado hora extra esse trabalho. Tem que haver um trabalho realmente eficiente, produtivo e respeitando o que a legislação determina como trabalho extra. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo o sobreaviso. Bem, a gente terminou o bloco anterior falando do home office, né? Então, usando como exemplo, o que determina a lei hoje com relação a esse trabalhador que está em casa, tem que cumprir seu horário de trabalho, enfim, de repente pode até trabalhar fora desse horário estipulado. O que é que a lei determina com relação a esse novo tipo de serviço, né? Que hoje está tão comum. Bem, a sistemática do home office, o serviço em casa, ela é inerente à modernidade. A modernidade tornou cada vez mais tênue, mais singela, a distinção entre o que seria o seu espaço privado, de trabalhador e o seu espaço público de trabalho, o seu local de trabalho. E, em função de ser um problema da modernidade, a modernidade vem cuidando, sob o ponto de vista jurídico, dessa problemática. Em 2011, nós tivemos uma alteração do artigo 6º da CLT para comportar dentro do conceito de subordinação, que é um dos elementos essenciais para que eu reconheça uma relação de emprego, para comportar dentro desse conceito jurídico a questão do home office. Admitir que mesmo o serviço prestado no âmbito residencial se convole, se configura enquanto uma relação de emprego, desde que presente o elemento controle, a possibilidade de controlar e subordinar, portanto, essa mão de obra, ainda que por meios eletrônicos ou telemáticos. Então, o ideal é que, quando existe essa relação de home office, seja tudo feito, tendo o horário certinho de entrada, de saída, para que o trabalhador possa realmente não ter sua liberdade cerceada, tendo que trabalhar fora desse horário, enfim, estar em casa ou à disposição. Eu acho, realmente, que o principal objetivo foi esse, mas também surgiu o home office, também surgiu em função da vida das grandes cidades, por exemplo, deslocamento até a empresa, o ida e volta, isso tudo o funcionário chegaria cansado, um funcionário cujo trabalho é de criatividade, logicamente, não teria a mesma criatividade se chegasse descansado para trabalhar, não tivesse que ficar preocupado com o retorno para casa. Então, isso tudo veio ajudar a que se criasse essa figura. Mas ela tem o controle eletrônico, mas há que haver uma confiança muito grande entre o empregador e o empregado. De ambos os lados tem que haver um respeito muito grande para que realmente traga os resultados que se esperam. Sem dúvida. Me parece ainda importante pontuar, para que não fique ao largo para o telespectador, que o trabalho em casa, o home office, como a gente está mencionando aqui, ele não vai se configurar enquanto regime de sobreaviso. Se eu tenho um trabalhador contratado sobre a forma de home office, o tempo em que ele estiver trabalhando em sua residência será considerado como tempo normal de trabalho e não regime de sobreaviso. Porque, em não sendo assim, eu teria que admitir que ele só trabalharia por toda a jornada em sobreaviso. Não existe trabalho unicamente em sobreaviso. Sobreaviso seria uma forma excepcional de controle tênue sobre o trabalhador, que ficaria fora do ambiente de trabalho. Não se confunde com o home office, onde o trabalho, por essência do empregado, é feito em sua residência. Doutor Ney, se eu me permito, também o home office não obriga a que seja um horário determinado de trabalho. Ele é flexível. Perfeito, perfeito. Aí vai depender de como foi acordado, bem mencionado, vai depender do contrato que foi firmado entre o empregador e o empregado. O empregador pode deixar o empregado em um regime flexível de trabalho, o que, eventualmente, repercutiria até na discussão quanto à possibilidade de horas extras por esse trabalhador que atua em sua residência. Por outro lado, se eu tenho um sistema de home office contratado, onde fica estabelecido uma jornada pré-determinada, o trabalhador, portanto, vai trabalhar em sua residência de 8h a meio-dia e de 2h a 6h da tarde, da noite. Nessa circunstância, um trabalho eventual fora dessa jornada pré-contratada, eu configuraria naturalmente a hora extra. Então, é importante que tenha também esse controle, por meio eletrônico, enfim. Mesmo trabalhando em casa, tenha o controle das horas trabalhadas, para que não haja conflito. Quais são os casos mais recorrentes hoje na Justiça do Trabalho, os casos mais comuns que envolvem realmente essa questão do sobreaviso, ou não pagamento do sobreaviso, ou a questão mesmo até de comprovação de que aquele trabalhador está sob o regime de sobreaviso? Nós temos tido o maior problema, normalmente, com o vendedor externo. Apesar do artigo 62, já defendi muito bem que aquele que faz o serviço externo, pode não estar incluído com o direito de controle de jornada de trabalho, mas há detalhes que podem mudar a figura do vendedor externo. Por exemplo, ele tem que ir todo dia na empresa da Elis, pega a escala de serviço, tem que retornar no final do dia, aí já difere do que diz o artigo 62. O artigo 62 diz que ele é liberado, o vendedor externo, não há controle de jornada de trabalho, desde que não haja essa obrigatoriedade diária de término e de início de jornada. Perfeito, perfeito. Então, é uma confusão muito grande que realmente desperta em quem trabalha na área de venda externa. Que mecanismo esse trabalhador tem para, de repente, comprovar que ele está ali sobre aquele regime de sobreaviso? Eles usam muito o celular, o celular, o controle celular, porque tem o celular fornecido pela empresa e que ele prova que fora da jornada normal do trabalho, ele estaria entrando em contato, recebendo ordens da empresa. Normalmente, é o mais comum que a gente encontra. E se em algum momento ele está suspeitando de um caso, de um abuso realmente por parte do empregador, ou enfim, tiver alguma dúvida, ele pode procurar quem? O ideal é se esclarecer aonde, procurar o sindicato, deve procurar quem? O sindicato, também a justiça dispõe de meios dentro do fórum para esclarecer qualquer dúvida que ele tenha. A própria UAB dispõe de um escritório com profissionais lá que podem também ouvi-lo, aconselhá-lo e orientá-lo como é o procedimento a ser seguido. Ok. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Obrigado. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o sobreaviso. E não esqueça, você também pode participar do programa de fato e de direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatodedireito.trt7.jus.br O nosso telefone é 85-338-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho